A gente já fez um Vem Que Tem aqui para as mamães das mini fashionistas, lembra? Mas e eles, os meninos? Eles nem poderiam e nem vão ficar de fora aqui do Vem Que Tem. As mamães vão pirar com os modelinhos que a gente escolheu para mostrar para vocês. E vamos combinar, né? Vamos acabar com essa história de que só a mãe de menina se diverte montando as produções porque dá para montar looks fofíssimos para os pequenos também. Para começar, esse mini Adidas aqui, para o seu pequeno ficar bem boyzinho, super estiloso de tênis. E quem resiste a esse projetinho de Dock Sider aqui da Be Happy? Ele é uma réplica do modelinho adulto, mas com a alegria do colorido infantil, com a mistura aqui do verde com o marinho. E para fechar as nossas escolhas, que tal esse tênis aqui Pichototinho, também da Be Happy, que mistura estilo na cor preta e verde-limão aqui, com muito conforto, que tem que ser lei na hora de escolher o sapato para as crianças. Os sapatos são mini, mas com estilo de gente grande. Se você curtiu as nossas dicas, clique aqui em gostei e passa lá na Spazente para conferir os modelos de perto. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá!